Como vocês bem podem ver, esse aqui é o Homem-Aranha, né? Olha um detalhe do Homem-Aranha, que vocês podem perceber aí, olha, olha isso, tá vendo? Olha a mão dele aí, ó. Que símbolo é esse? Que símbolo é esse aqui? Hein? Esse aqui a Xuxa botou, já tá aí até os livros aí dizendo que é Eu Amo Você. Totalmente errado. Totalmente errado. O Amo Você vem como se fosse a letra C. Ó, C bate no peito e aponta Você, que é Amo Você. Que é tipo Eu Amo. Você. Eu Amo Você. Entendeu? Então olha só aí como é que tá. Ó o símbolo satânico, o Homem-Aranha. E o outro? O Zero, o Oxibila. Né? É o Feofó, rapaz. Mas como é que pode, rapaz? Totalmente satânico, viu? Joga fora os bonecos. Tchau.